O que é o Senhor? 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 Jesus chamou ela para perto de si É simples demais Jesus só chamou aquela mulher para perto de si por um motivo Para poder tocar naquela mulher Há pessoas aqui que receberão um toque de Jesus nessa noite Há momentos que Jesus pode operar sem ao menos chegar perto de nós Mas há momentos que ele sabe que o que nós estamos precisando é de um toque dele Senhor, Senhor, toque nos irmãos neste momento, Pai Toque nos irmãos, Senhor, toque nas crianças, meu Pai, toque nos tocadores, toque na banda que te adorou, Senhor, toque Muitas coisas no conheço, Moura e Tocины ia é de um toque, Pai Foi o Senhor tocar através do cajado de Moisés que o mar se abriu Foi o Senhor tocar nas muralhas de Gêni como aquela caiu Foi o Senhor tocar através da palavra em Marte mesmo Ele voltou a enxergar Foi o Senhor tocar no caixão do filho Na viúva de Gaia Ele ressuscitou Foi o Senhor tocar na filha de Jair Ela voltou à vida Foi o Senhor tocar na vida de Pedro E transformou a vida dele Tem gente que está entendendo o passo Foi o Senhor tocar na vida de Paulo E transformou a vida dele Foi o Senhor tocar na vida de Marinha E transformou a boca, Senhor, a boca, Senhor Oh, Santo, Santo, é o nome do Senhor Pastor, que a bênção está aqui É soberano, meu Pai, aleluia Por que Jesus queria tocar naquela mulher? É simples também, pastor Por que ele queria endireitar O que o diabo tinha encurvado? Ele está demorando Eu vou te soltar a mão de lenda para assim E receber essa palavra Vou entregar uma profecia de olhos abertos aqui nessa igreja Tudo o que aconteceu na tua vida até hoje Não te quebrou, só te encurvou Tudo o que o diabo entrou contra a tua casa não te quebrou Só te encurvou Tudo o que o diabo entrou contra a tua família não te quebrou Só te encurvou Tudo o que o diabo entrou com essa igreja não quebrou Só encurvou Mas o Senhor Jesus está prestes a tocar O Senhor Jesus está prestes a tocar Eu estou vendo Jesus tocar pelos olhos da terra Sinta seu corpo espiritual Sinta seu corpo espiritual Estalando a boca na cor e te retrabando de Jesus Eu sinto agora o corpo voltando para o lugar A tua família O teu casamento O teu mar O teu ministério A tua vida Não vou aumentar a pressão da pegada agora, meu Deus Tudo o que aconteceu com você não te quebrou Só te encurvou O diabo não quebrou Jó Só encurvou ele O diabo não quebrou José Só encurvou ele O diabo não quebrou João Só encurvou ele O diabo não quebra ninguém Só encurva Mas Jesus indireita aquele que vai embora O diabo não quebrou ele O diabo não quebrou ele Maravilha, Jesus Maravilha, Jesus Maravilha, Jesus Maravilha, Jesus Maravilha, Jesus O diabo apostou Está apostando Ele Acostará E essa tua dificuldade vai te afastar de Deus Eu vou tocar aqui Claro, sempre por cima da mente do Deus Eu vou tocar aqui Para ver se ela vai continuar adorando Glória a Deus Glória a Deus Aleluia a Deus Aleluia a Deus Aleluia a Deus Glória a Deus Aleluia a Deus Aleluia a Deus Aleluia a Deus Eu vou jogar uma seta naquele membro da família dela Quero ver se vem na igreja Mas você já imaginou A fúria do diabo Que não entendia E aqui no céu O que essa mulher tem Pastor Que há 18 anos eu vendo pará-la e ela não para O que essa mulher tem? Glória a Deus E nessa noite eu quero fazer uma oração muito direcionada aqui Glória a Deus Muito direcionada Os demais podem ficar até sentados Deus Agora eu tenho que cruzar Agora eu tenho que cruzar Há pessoas que estão Na igreja Mas longe de Jesus Estão no ministério Mas longe de Jesus Os demais podem ficar até sentados Mas eu quero falar nessa noite primeiro Por você O meu foi quebrado Só muito mais o que Tem pessoas aqui Que se pudesse Entrava nessa igreja Que está correndo O corpo está tranquilo Talvez nem dor da colônia Que está sentindo Tá ótimo Mas a alma está curvada Tem pessoas aqui Que não tem problema nenhum Do corpo Mas o coração Acaba espalhando Tem pessoas que o ombro aqui Está ereto Normal Mas a sua alma Está imperfeita Mas eu quero orar Por você Nesta noite Que foi envergada Desculpa Mas não foi quebrada O máximo que o inimigo fará Contra mim Contra você Será nos envergados Ele não vai nos quebrar Jesus vai colocar a mão E vai nos indireitar Eu quero orar por você Nesta noite Que tem uma consciência Um beijo Eu preciso sair daqui hoje E receber um toque de Jesus Como ele nunca tocou Na minha vida Não é um toque assim Vira para a direita Para a esquerda Não Não é um toque assim Entra nessa carreira Deixa essa Não Não é um toque Sobe assim Não Não é um toque Me toque em você Os demais podem ficar assentados Mas você que Se encaixa nessa situação Eu quero que você levante do teu lugar E venha aqui Que eu quero dar Amém 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 E pessoas aqui mostram que ouviu até o estalazão. Vai quebrar. Vai quebrar não, meu irmão. Fica tranquilo. Ele não vai quebrar não. Fica tranquilo. O grande não vai quebrar não. Fica tranquilo. Pastor Ronald. Fez 20 dias hoje que o diabo me envergonha. Estava voltando da faculdade dando aula teológica. Fui assaltado. Com armada, faca, arma de fogo, verdadeira. Eu não tinha o costume de salvar minhas coisas na nuvem. Perdi quase 7 anos de estudo. Tablet foi embora. Notebook foi embora. Prejuízo financeiro em torno de quase 1.500 reais. Deus chegou para mim e disse assim. Dei, meu senhor. Todas as vezes que vocês proferem. O diabo está furioso. Está furioso. Está furioso. Vocês não têm ideia dessa dimensão. Só quando vocês veem o ataque, vocês entendem. Aí eu entendi naquele dia. Naquele dia eu entendi, meu irmão. Só que de lá para cá, eu passei a resistir coisas que eu não resistia. Não no sentido de pecado moral contra meu corpo, contra minhas esposas e irmãs, entenderam. Eu passei a vencer coisas que eu não vencia. Mas naquele dia eu pensei que eu ia ser quebrado. Mas eu fui só envergado. E a minha volta foi com mais impulso, foi com mais força agora. Eu quero orar com você agora. Eu aprendi com o John Bonny que escreveu Peregrino. Na oração vale mais o coração do que palavras. Do que palavras sem o coração. Aprendi também que a posição do corpo para Deus pouco importa. O que importa é a posição do coração. Mas eu nunca vi buscar o favor de Deus por cima. O favor de Deus sempre é buscado por baixo. Grilhando-se. E é isso que eu quero fazer com você aqui agora. Você que pode. Tu vai dar uma envergada agora. Mas é envergar ajoelhando para orar comigo. Para Deus. Amém. Eu quero orar agora. Pai, pastor, mano de envergonha. Que esposa é o nosso vereador. Ai, meu Deus. Há um som desse teclado aí. Há um som que tem sido transmitida. Comece a sentir o toque de Jesus aqui. Oh, Deus. Oh, Deus. Comece a sentir Jesus te tocando aí. Amém. Before. Por. No ar. Comece a sentir. Vamos lá. 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 Amém. Tu não vai quebrar, meu irmão. Tu não vai quebrar, meu irmão. Tu não vai quebrar, meu irmão. Último minuto de oração, Pai. As irmãs com mais idade já estão chorando. As jovens estão chorando. Ah, chorabacanga, alabaz. Os jovens já estão aqui em lágrimas. Nossa autoridade está aqui também. Pense naquele momento que você falou, agora eu quebro. Agora eu quebro. Eu vou quebrar agora. Eu quero perguntar aqui esta noite. Os demais podem ficar assim mesmo. Vai que a gente termine este culto aqui hoje, deste jeito, hein? Eu vou passar o microfone ao pastor Ronald. Já, já. Mas eu quero perguntar nesta noite. Aonde está você que foi envergado? E acabou se distanciando do caminho do Senhor? Cadê você que se afastou do Evangelho, da igreja? Deixa eu te conhecer. Me dá esse presente aqui. O Wesley já me deu esse presente. De conhecer esta igreja. O pastor me deu presente. E me abençoou me convidando. Agora eu quero te conhecer. Cadê você que se distanciou? Levante a tua mão assim que eu quero te conhecer. Tem uma vida aqui. Tem mais alguém? Que está distante. Tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus? Nunca aceitou. Tem alguém? Não tem? Tem mais alguém aqui que está distanciado dos caminhos do Senhor? Eu quero te conhecer. Ah, pelo jeito que a irmã aqui está, é até fácil fazer a pergunta. Tem mais alguém? Que está distante. Que me envergou. Distanciou dos caminhos do Senhor. Tem mais alguém? Eu queria que toda a igreja agora se pegasse de pé. Tu vai reconciliar com o Senhor hoje, meu filho? Me envergou, mas me quebrou, hein? O Senhor toca em ti hoje e te endireita espiritualmente. Tu reconcilia com o Senhor hoje, meu filho? Olhe para mim. Tu está reconciliando com ele? Fica de pé. Jesus amado. Jesus abraça ele aí. Irmão, eu peço o meu pastor só um minuto, só mais um. Irmão, eu queria que você, irmão, desse um abraço em alguém aí agora, hein? Irmão, dá um abraço em um irmão aí. Irmão, dá um abraço em uma irmã aí agora. Irmão, dá um abraço em 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 Obrigado.